O navio-patrulha Guaporé é o segundo navio que é transferido do primeiro distrito naval para o oitavo. Ele vai compor aqui o comando do grupamento de patrulha naval do sul-sudeste. É uma organização militar que foi ativada no ano passado, em agosto do ano passado, e agora conta já com o seu segundo meio de combate. Antes da vinda dos navios-patrulha, nós tínhamos dois avisos de patrulha, que continuam à disposição aqui do comando do grupamento, e uma lancha blindada, que também chegou em fevereiro desse ano, a Mangangá. E agora nós recebemos, já nesse período de um mês, os dois navios-patrulha. Isso é uma aquisição primordial aqui para o cumprimento das tarefas do comando do grupamento de patrulha naval. Diferentemente da capitania, que tem as atribuições mais voltadas para a segurança do tráfego aquaviário, o grupamento de patrulha, ele já tem atribuições que vão além da proximidade aqui da Orla de Santos. Ele tem atribuições de patrulha naval, de patrulhamento com relação a crimes transfronteriços, a crimes ambientais. A nossa soberania. E ele que vai fazer esse exercício da nossa soberania, exatamente. Então ele vai conseguir levar, vamos dizer, essa capacidade de atuação nas águas a áreas mais distantes. A área do pré-sal, por exemplo, a áreas de busca e salvamento que a gente precise atuar, se tiver alguma necessidade de salvaguarda da vida humana no mar. Então é ali que esses navios vão fazer. São navios que têm uma capacidade muito maior do que essas embarcações que antes estavam à disposição do grupamento. Navios que têm autonomia de passar até 10 dias no mar. Então eles podem ir, fazer uma patrulha, voltar. E isso dá uma ação de presença muito maior nas nossas águas. Já com a vinda do Guajará no mês passado, nós já estamos na segunda operação, Operação Santos, como o grupamento costuma batizar essas operações. Nós recebemos aeronaves também que vêm da esquadra lá do Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia. Ficam aqui por um período de uns cinco dias e ajudam na inspeção naval a verificar, junto com outros órgãos também, outros tipos de ilícitos na área ambiental, na área de crimes transfronteriços, enfim. Então todos esses aspectos que a gente tem que dar conta, são tarefas que exigiam meios com essa capacidade, nós agora vamos poder fazer com mais frequência e mais intensidade. Vida longa ao Guaporé. Se Deus quiser, tá certo. Música Música Música